Fala galera, seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo muito importante pra quem tá iniciando na tatua. Pelo mais importante do que é seu like, sua inscrição e seu comentário aqui embaixo que se fortalece demais o canal, galera. Valeu? Hoje eu vejo muitos cursos na internet que afirmam que não precisa saber desenhar pra tá iniciando na tatua. Galera, no início sim, mas se você quer se aprofundar no realismo e se dedicar a tatuagem, ter um trabalho mais diferenciado você precisa sim saber um pouco de desenho. Primeira noção de sombra, luz, perspectiva de imagem, enquadramento de desenho. Isso ajuda muito, galera, no seu desenvolvimento, na tatuagem, na sua evolução. Agrega muito, muito mesmo. Mas mudando de assunto, galera, vamos ao que interessa. Vou estar trazendo pra vocês, mostrando aqui na prática, algumas dicas, alguns treinos básicos, tanto no lápis como na caneta. A caneta ajuda muito o peso da mão na hora de você tatuar. Vou estar mostrando aqui alguns exemplos e você pode estar treinando em casa. É muito fácil e muito simples. Eu também estou sempre estudando, não só em desenho, em pintura, como em tatuagem também. Escutando outros tatuadores mais experientes do que eu. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente. Então é isso, galera. Vou pintar essa pintura aqui, essa semana. Estou pensando em fazer um vídeo também pra vocês aqui do canal, de como estar pintando, algumas dicas de pintura. Deixa eu ver, é um rap americano. Também estou com outra pintura aqui, que é a doida cadáver. Essa é a minha namorada pra pintar, vou ensinar ela a pintar também. E outra também que eu estou lendo um livro, galera, de arte. Se você puder comprar livro de arte, sempre compre, mano. Que é do Michelangelo. Aqui tem todas as obras dele, que ele fez. Estou apaixonado por esse livro. Tem uns esboços que ele usava. Vou estar mostrando aqui pra vocês agora. Aqui, ó. Olha os esboços, como que ele fazia. E voltou um assunto, né, galera, do vídeo, né, que é sobre dicas de desenho pra tatuagem. Vou estar mostrando alguns exemplos básicos pra você fazer no lápis e na caneta. Caneta Bic ajuda muito você ir no peso da mão na tatuagem. Se você puder pegar sua máquina e encaixar aqui, ó, pra você estar desenhando também ajuda muito o peso da sua mão, você ter mais controle também sobre sua máquina. E segue os exemplos, galera. Vou mostrar na prática. E é isso aí, valeu? Agora, galera, a gente vai nos exercícios que eu falei anteriormente. Vou usar aqui, ó, um esfuminho. Um lápis H. Um lápis B. Um lápis 2B. É a lapiseira da Pentel, que é muito boa. 4B o grafite. E a caneta. Normal. A gente tá treinando aqui, ó, mostrando os exercícios de caneta. Que isso é muito importante, né? Pra você pegar a leveza da mão. O peso da máquina. Pra vocês verem, eu coloquei uma biquilha aqui, ó. Pra gente tá pegando nela. Tem uma lapiseira também. Lapiseira não. Uma... Borracha. Tá tom bom. Muito boa também. E os lápis que eu tô usando é da Stadler. Pra mim são os melhores pra tá desenhando. Os melhores mesmo. E aqui no exercício, eu sempre pego do... Do lado esquerdo pro... Pra... Pro direito. E... Sempre fazendo degradê do preto pro... Pro claro. Começando aqui, ó. A lapiseira 4B, que seria o preto, né? Total. E vou preenchendo a cada quadraginha que eu fiz. Vamos botar aqui um exemplo que o H seria se eu sumo claro. O B seria o meio tão. E o dor B o médio. E a lapiseira 4B o preto. Você pode estar usando a pele artificial. Fazendo esse treino aqui também. Com três tons de some. E fazendo sombreamento. Fazendo degradê. Entendeu? Você pode reparar aqui que eu fiz três quadrados. Vou preencher os três quadrados. O primeiro com 4B. O segundo com B. O dor B. E o terceiro com H. Que é o meu sumo mais claro. Pra deixar tudo uniforme. Eu vou preenchendo bem, ó. Deixando bem pretinho no começo. E quando eu chego perto do final do quadrado. Eu vou clareando. Com a própria lapiseira. De manhã no peso da minha mão. E um macete. Pra você ter leveza no lápis. Na caneta. Você pega mais em cima. Como eu peguei agora. E você vem. O lápis fica mais leve. E... Tanto na sua mão. Como também quando você for desenhar no papel. Agora se eu quero mais preto. Eu pego bem mais embaixo. Que eu forço mais um pouco no papel. É simples, galera. Você entrando em casa. Você... Vai pegar rápido. Essa leveza que eu falo. Eu tenho que levar até o final, ó. Tenho que escurecer no começo. E levando até o final clariano. E tenho que deixar uniforme isso. Você pode estar usando um lápis 6B. Ou 5B. Usa um lápis da sua preferência. Da sua marca. Que você tem aí, galera. Não precisa ser da Stadler. Não precisa ser lapiseira. O tanto que você deixe uniforme. Aqui o exercício. Vou trocar aqui. Vou pegar o dor B. Tá bem acabado. Tá ruim até de pegar nele. E vou pintar esse segundo quadrado que eu fiz. Ele todo. Um dor B. É o mesmo esquema aqui do outro. Eu pego no começo mais... Mais no peso da minha mão. E vou levando ele clariano. Quando chegar no finalzinho do quadrado. E vou preenchendo. Movimento, galera. Não tem mistério. Você pode estar fazendo movimentos circulares. Você pode estar riscando. Como eu estou fazendo no vídeo. Acho que o movimento você faz na hora. Não tem movimento certo. Cada um desenha de uma forma. De um jeito. E é a melhor adaptação que você se adapta aí. E eu vou levando o lápis. Você pode ver que tem uma linha no meio ali. Eu tenho que sumir com aquela linha. No final eu tenho que sumir com ela. Tenho que deixar tudo uniforme, galera. Tudo. E posso até usar o esfuminho depois. Pra esfumaçar ele. Ou papel higiênico, galera. Papel higiênico ele é muito bom. Ele deixa bem liso. Eu acho que na esfera vou mostrar pra vocês o papel higiênico. Aqui eu vou preencher só com o lápis. Acho que eu nem vou usar o esfuminho. E vou dar continuidade aqui. Agora eu vou trocar de lápis. Vou pegar meu lápis B. Vou preencher aqui o último quadrado. Mas não todo. Eu ainda vou usar o H nele. Vão com o peso da minha mão, galera. Pintando aqui. Você pode reparar que eu já pintei os dois primeiros quadrados. Eu tô no terceiro. Talvez eu volte no primeiro ou no segundo. Pra escurecer mais. Eu sempre volto onde eu acho que é necessário. Tanto no desenho, na pintura. Ou na tatuagem. Na tatuagem eu volto bastante, mano. Bastante. Os clientes até reclamam quando eu volto. Mas fazer o que? Temos que voltar, né? Temos que deixar o trabalho perfeito e impecável. Principalmente a sombra, né, cara? E você já consegue perceber no vídeo que o sombreado tá bem uniforme. Pegando do preto até o claro. Eu só vou ajustando agora. Preenchendo melhor onde eu preciso. Tinha nas marcas que fica. E... Vou dando continuidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E como eu falei antes, eu vou trocar, vou pegar lapiseira, voltar aqui no começo, no primeiro quadrado que eu fiz. Vejo que preciso melhorar aqui. De volta, galera. Você pode reparar que aquela linha do meio vai sumindo. Eu vou tirando ela. Eu podia usar a borracha um pouco, depois usar o esfuminho, mas não. Vou usar tudo aqui, só o lápis. E vou preenchendo. Vou tirando as marcas que fica. Essa linha não pode ficar, galera. Não pode. Tem que ficar uniforme. Pode reparar que já sumiu. Vou trocar de lápis, ó. Vou pegar o dorbi aqui. Eu vou preencher e escurecer mais o quadradinho do meio. Pra deixar tudo uniforme. E vou mostrar só essa parte aqui agora. Já vou pular pro... Pular a caneta. Que é o... Esquadrado de baixo. Porque senão o vídeo fica muito longo, galera. Já tá longo, na verdade, né? E segue aí, mano. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando. Deixa seu like. E compartilha, galera. E dê uma sugestão também pro próximo vídeo. Se vocês querem mais dicas de desenho. Dicas de pintura. Que eu sempre vou tentar tá... Tá trazendo pra vocês aqui. Aqui, galera. Nesse panela de baixo. Já comecei. Um pouco. Mas o movimento dele, ó. É como se tivesse fazendo xadrez. Fazendo o jogo da velha. Esse é o movimento que eu faço na caneta sempre, ó. Vou dar zoom pra vocês verem melhor, hein. Como é que eu vou fazendo. Como é que eu vou pranchendo na caneta. A caneta é muito mais difícil do que no lápis, galera. Porque se você errar... Já era, mano. Não tem como apagar. É igual na tatuagem. Por isso a importância de você tá pegando, fazendo exercício. Desenho de caneta. No final eu vou mostrar pra vocês um desenho de caneta que eu tô fazendo. Pô, já tem um tempo. Tem um tempo mesmo. Só que a preguiça não deixa eu terminar ele. Preguiça não, né, cara. É... Tô sempre pintando. Sempre fazendo outras coisas. E... Acabo esquecendo e deixando ele de lado. Olha como... Olha o movimento que eu faço. Eu vou cruzando. Eu cruzo muito, galera. A caneta se cruza. A tatuagem também na sombra. Você tem que cruzar, mano. E aqui é delicadeza, galera. Você tem que ir com calma. Fazer devagar. Porque se você errar, fica muito marcado. Então, vai com cuidado. Vai com calma. Sem pressa. Vira a folha de vocês. Nos cantinhos, sempre dá uma leve boleada. Pra preencher bem um quadradinho. Faço muito riscado. Como vocês estão vendo. E se eu quero mais preto, eu dou mais uma pressão na minha mão. Igual no lápis. Dou uma leve pressão pra deixar mais pretinho. Esse papel, galera, é sulfite. É corto normal. Ele não é muito bom pra desenhar, galera. Eu prefiro desenhar naquele canção 200 gramas, 220. Que é muito melhor pra você fazer sombra. Pra você desenhar nele. Tanto no lápis, como na caneta, galera. Fabriano A4 também é muito bom. Só que ele é um pouco mais caro. Mas vale muito a pena esse tipo de papel. Agora eu vou preencher o meu segundo quadrado. Vai ser bem mais claro que isso. Eu pego mais embaixo na caneta. Mais embaixo ainda. E boto ela um pouco inclinada. Porque aí não pega ela... Como eu posso dizer? Não pega... Ela bem reta. Então não diga aquela marcação bem forte. Boto ela um pouco mais de lado. E vou riscando. Vocês vão ver. Eu vou cruzando. Vou fazendo aquele jogo da velha que eu falei antes. Vou rabiscando, William. Aqui eu já vou começar a cruzar. Se você reparar, eu cruzei pra um lado. E vou cruzar pro outro agora. Você pode dar um zoom no vídeo que você vai conseguir ver. Eu vou cruzando. Bem calmo. Sem pressa. Olha lá. Eu cruzo novamente. Se eu quero mais escuro, eu cruzo de novo. Quanto mais você cruzar, mais escuro vai ficando. Entenderam? E vi que vai formando uma sombra bem clarinha, bem bonita. Na caneta. Tô cruzando demais aqui. Demais mesmo. Mas com o piso da minha mão, galera. Eu não tô forçando a caneta no papel. Ela tá bem... Bem de leve. Só raspando. A pontinha. É igual na tatuagem. Você pega um preto puro. Se você vir com delicadeza, só passar na... Na porta da agulha, não vai ficar pretão. Não vai. Mas você também tem que saber aplicar. Porque se você aplicar só na primeira camada, quando se catrizar vai perder tudo. Entenderam? Vou mostrar uns vídeos mais pra frente, eu fazendo isso. Tanto... Esfera, cor do quadrado, exercício de sombra na pele artificial. E aqui, galera, olha como é que eu vou fazer o movimento. Onde já se realmente tá atuando. Tô pegando lá em cima. Vou trazendo pro final. Pra onde a sombra é mais clara. E tirando a caneta do papel. Igual na tatuagem, você faz na sombra. Você pega onde é mais escuro, leva e tira da pele. Esses trânsulos aqui, galera, são muito bons mesmo. Você tem mais noção de desenho, de sombra. De peso da sua mão. Então, treine bastante de caneta, galera. Bastante mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E já vai ficando um degradê muito bonito na caneta Vocês conseguem ver aí no vídeo E as esferas Vou fazer um time lápis Porque vai ser a mesma Dinâmica daqui né galera Não adianta eu ficar repetindo Falando o que eu já falei E prolongando o vídeo cada vez mais Então o próximo vai ser um time lápis Nas duas esferas que eu vou fazer De lápis e de caneta E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui galera, vou mostrar pra vocês como é que eu uso papel higiênico. Eu dobro ele assim, ó. Tá vendo? Ele três partes. Depois pego ele com o meu dedo. E esfumaço assim, ó. Dessa forma. Você vê que fica bem liso. Vai alisando. É que esse papel é muito ruim, galera. Sufite não é bom. Se for sem 200 gramas, você às vezes vai se espalhando muito, muito, muito melhor. E espalha fácil. No Sufite já não espalha tão fácil assim. Ele é ruim. Pra você fazer esse tipo certo de desenho. Principalmente realismo. Realismo, realismo mesmo. Tchau. 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 E aqui galera, ficou o resultado do treino básico de hoje, ó. Treinar bastante degradê. Esfera, luz e sombra. Com caneta e com lápis, galera. E esse é o desenho que eu tô falando, que eu fiz, ó. Tô fazendo, na real, né. Escrita, bique. Espero, claro, que vocês gostem do conteúdo. Espero trazer mais vídeos desse pra vocês de treino básico, de exercícios. Tanto em pães artificial, como de desenho também. Porque o desenho é muito importante na tatuagem. Principalmente isso aqui, ó. Degradê e luz e sombra. Isso é o mais importante na tatu. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. E até o próximo vídeo. See you next.